Bom pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Vamos finalizar a nossa aula sobre os assuntos de monômios e hoje especificamente finalizando com a radiciação, tá bom? Você vai entender como é que se calcula a raiz dos monômios logo após a nossa vinheta. Solta a vinheta e vamos lá! Ok? Lembro você que estamos aqui no YouTube já há um tempinho e a sua ajuda sempre é bem-vinda. Estamos rumo aos 10k e eu conto com você, tá bom? Essa turma do campeonato já são mais de 500 mil visualizações aqui no nosso canal e eu fico bastante feliz que o nosso conteúdo está alcançando pessoas e mais pessoas cada vez. E eu conto com você para chegar nos 10k. Na descrição do vídeo aqui você vai encontrar as nossas redes sociais, entre elas o nosso perfil do Instagram. Se você quer que a gente grave algum conteúdo, fala comigo lá no Insta e a gente vai ver os vídeos, o que a gente pode estar gravando, tá bom? Pessoal, raiz, né? Nós temos aí alguns elementos importantes para você entender a raiz. Deixa eu pegar uma imagem aqui para complementar a nossa aula, tá bom? Veja que esteja aqui, né? As raízes. Mas nós temos os elementos de uma raízes. Deixa eu colocar aqui para a gente, ó. Eu tenho aqui o n e o ítice, tá bom? E aqui vamos ver de quem que o valor seja x. O n aqui chama-se índice. Índice. Esses símbolos aqui são o radical. Radical, professor. E aqui nós temos o que? O radicando. Radicando. O valor obtido, que é o x aqui no caso, é a raiz. Raiz. Ok? Esses são os elementos que a gente fala aqui em raiz. Quando não tem nada no índice, não aparece nenhum número. Por exemplo, se eu colocar aqui 3, quer dizer que o índice é 3. Mas quando não tem nada, é porque é 2, beleza? Vamos resolver aqui, ó. O que é que eu faço nos monómetros? Como aqui fica implícito que é um 2, eu vou tirar a raiz quadrada. Aí você tira a raiz quadrada dos coeficientes, ó. No caso, 4. Tira a raiz quadrada de 4. Vezes a raiz quadrada de x elevado a 6. Certo? Quanto é que é a raiz quadrada de 4? É 2. Ora, aqui, como é 2 aqui, você divide 6 por 2, dá o quê? 3. Porque x elevado a 3. Ah, professor, quer dizer que eu vou dividir, quando for maior, né? Divide o de dentro pelo de fora, sendo que o fora é uma raiz quadrada e vai ser 2. Seja para 2, é 3. O item B, ó. Vou separar da seguinte forma. Você tem a raiz quadrada, né? Fica implícito que é um 2 aqui. Vezes, professor. Vezes, ó. A raiz quadrada de y elevado a 4. Ora, vai cancelar o 2 com 2, apenas o x. 4 dividido por 2 é 2. y ao quadrado. Certo? Você divide. Vamos fazer direto no item C, ó. Fica x vezes 4 dividido por 2, y ao quadrado. Ok? Isso é a radização de monômios. A raiz quadrada de 81, m elevado a 2. Quanto é a raiz quadrada de 81? Você vai fazer a raiz quadrada de 81 vezes a raiz quadrada de m elevado a 2. Fica 9, m. O item E, o item E, a raiz quadrada de 25 é 5, vezes 12 dividido por 2. É 6, x elevado a 6. Certo? O F, pessoal. No caso do F, ó. Você vai ter que simplificar aqui, ó. Raiz de 48 vezes a raiz de m elevado a 10. Ora, 48 eu posso escrever como 3 vezes 16, certo? Vezes a raiz quadrada de m elevado a 10. No caso, pessoal, 3 vezes 16, qual que tem raiz quadrada? O 16, que é 4. Então, fica 4 raiz de 3 vezes 10 dividido por 2. Ó, tem um 2zinho aqui, ó. 5, né? m elevado a 5. Você pode ter escrito 4m elevado a 5 vezes a raiz de 3. O 4m elevado a 3, m elevado a 5, né? Aos eles fatores não alteram o resultado. Esse aqui seria o nosso mais complicado, tá bom? Você teria que lembrar a fatoração. O penúltimo aqui, o G, ó. A raiz quadrada de 9 é 3 vezes 4 dividido por 2. X é o quadrado. 8 dividido por 2. E elevado a 4, certo? A raiz quadrada de 400 é 20. 6 dividido por 2 é 3. X elevado a 3. Morreu, Maria, pré-á, tá bom? Questões resolvidas para você aqui no nosso canal sobre radiciação de monômios. Assunto importantíssimo. Que às vezes até alguns livros não colocam mais, tá bom? Mas você vê aqui no nosso canal e fica inteirado de como é que resolve esses assuntos, tá bom? Show de bola? Lembre você mais uma vez, as nossas redes sociais para contato estão todas elas na descrição desse vídeo, tá bom? Gostou da nossa série sobre monômios? Deixa teu comentário, beleza? E também pode participar com a gente lá no nosso canal no Telegram. Também vai encontrá-lo na descrição desse vídeo. E você viu lá no canto superior da tela o nosso Pix. Caso você queira nos ajudar com a contribuição, fique à vontade, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Também seja membro aqui do nosso canal. Tem conteúdos exclusivos para você. Tamo junto. Valeu. Muito obrigado. Sucesso para você. Assista e reassista as nossas aulas quantas vezes você quiser. Valeu. Toda semana tem vídeo para você aqui no nosso canal. Tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho